Bom, a gente queria apresentar pra vocês esse show que a gente bolou, que é um show que a gente chamou de Inverno Sem Fim, que é um show, mas eu não tô conseguindo enxergar ninguém de vocês, que eu tô falando por isso. Enfim, é um show temático e tudo mais, e a gente tá fazendo umas versões um pouco diferentes das músicas que a gente costuma tocar, que são elétricas, né? Enfim, a gente deixou uns panfletos aí na frente, o pessoal da gente também distribuiu, se alguém precisar, se alguém tiver afim, quiser pegar na saída, tem ali também, na saída, e esse próximo música se chama lá. Tanta coisa pra pensar, decisões para tomar, que a cabeça tira sem achar explicação. Eu vivo aqui no mesmo lugar, o estado do tempo passar, mas não existe a hora e a soledão. Como tudo para o braço de soldados, ao mesmo mercado, o que sinto, isso não é nada mais, de mostrar que eu não sei. As grandes pensam, é parte de mim, mas esqueceram o que eu vi. Aqui nesse lugar, mesmo assim, eu vou mudar, os sentimentos vou levar, aqui pra onde eu vou. No lugar, peço de chorar, eu me encargo, esqueceram o que eu sou. No lugar, peço de chorar, eu me encargo, esqueceram o que eu sou. No lugar, peço de chorar, eu me encargo, esqueceram o que eu sou. No lugar, peço de chorar, eu me encargo, esqueceram o que eu sou. No lugar, peço de chorar, eu me encargo, esqueceram o que eu sou. Eu posso, pode rar, eu me encargo, esqueceram o que eu sou. No lugar, peço de chorar, eu me encargo, esqueceram o que eu sou. No lugar, peço de chorar, eu me encargo, esqueceram o que eu sou. Procuram palavras de saudade Pra respeitar o domicilor Que o senhor morarão Te mostrar que eu não sei Que o senhor morarão Palavra de saudade Pra respeitar o domicilor Que o senhor morarão Palavra de saudade